Bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, 7 de setembro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Somos livres, Jesus garante. O nosso texto de hoje se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e o verso 16 que diz A liberdade é um dos grandes dons que o ser humano tem. O privilégio e o direito de ir e vir, para onde quiser, porque é um ser livre. Hoje, 7 de setembro, é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil. Justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, a nossa independência, a nossa liberdade. Foi nesse dia, em 1822, que D. Pedro deu início à nossa trajetória como uma nação livre, uma nação independente. Desse dia em diante, o Brasil teve o seu governo próprio, teve a liberdade de conduzir os assuntos da nação brasileira. Isso foi, de certa forma, importante para o crescimento do país. Mas eu pergunto, você se sente uma pessoa livre? O texto de hoje diz que nós somos pessoas livres e nos aconselha a usarmos a liberdade de maneira sábia. Não usando como desculpa para fazer coisas erradas, para tomar decisões erradas. Pelo contrário, precisamos viver como servos de Deus. Todos nós éramos escravos do pecado. Após a desobediência de Adão e Eva, o ser humano estava condenado a nascer, crescer, envelhecer e finalmente morrer. Uma morte eterna, sem uma outra oportunidade. Mas Jesus tinha algo especial guardado. Era o plano da redenção. Mesmo que isso acontecesse, como de fato aconteceu, o plano entraria em vigência. Ele sairia das cortes celestiais do seu exército de anjos para vir pagar o preço do resgate da humanidade. O príncipe desse mundo tomou posse de tudo. E ao ter o casal em suas mãos, ele os nomeia como servos dele, como escravos. Portanto, o ser humano não tinha liberdade, não tinha a possibilidade de uma vida eterna. Mas quando o plano da redenção entra em execução, toda a raça humana tem a oportunidade, novamente, de viver eternamente, assim como foi dado a Adão e Eva lá no paraíso. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele paga definitivamente o preço do resgate. Agora o príncipe desse mundo não poderia mais dizer que era dono de todas as pessoas moradoras desse planeta. Porque agora temos a liberdade de escolher. Queremos ser servos do príncipe desse mundo ou queremos ser servos do Deus Altíssimo, dono de todo o universo? É uma escolha que eu e você podemos fazer. Temos a liberdade de fazer. Somos livres? Jesus garante. Ele garante essa liberdade. Essa oportunidade de escolha que eu e você temos no dia de hoje. A exemplo do famoso e até às vezes contestável do grito do Ipiranga de D. Pedro, Jesus também deu o grito do Ipiranga. Deu o grito de liberdade ao morrer na cruz e dizer, está consumado. Com essas palavras, o plano da redenção alcança todos os moradores do planeta Terra. E graças a esse sacrifício de amor, temos a oportunidade de vivermos eternamente ao lado do Senhor. Aproveite o dia de hoje para comemorar essa liberdade que o sangue do Cordeiro te outorgou. Que Deus te abençoe e quero orar com você. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Pelo grito que lhe deu no madeiro. Nos dando a liberdade e a vida eterna. Nos entregamos em Tuas mãos hoje e todos sempre. Amém. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se você gostou, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe também com seus amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.